está associado ao movimento essa palavra movimento vocês tem que olhar ela de uma forma bem geral como Aristóteles definiu movimento é qualquer tipo de transformação qualquer tipo de transformação não é só o movimento de deslocar um particular deformação também deslocar um articulador reação química calor fluxo de calor e assim por diante bom então o nome desse capítulo vou colocar aqui o nome mecânica leis eu não sei quanto tempo a gente vai demorar mas vamos ver se a gente consegue fazer ele pelo menos numa aula bom então o que nós temos o que que produz esse movimento né a palavra fenômeno ela quer dizer aquilo que nos aquilo que se apresenta pra nós né se você não observar nada você não tem fenômeno em movimento em movimento é qualquer transformação então se você observar a natureza você vê todo tipo de transformação todo tipo de movimento né então com o passar dos anos a ciência desenvolveu alguns conceitos pra que a gente pudesse explicar os fenômenos e os conceitos são densidades eu vou chamar de densidade tudo que foi dividido por volume tá qualquer quantidade por volume certo massa né no caso já antes de densidade deixa eu colocar massa aqui porque massa faz parte né nós temos o movimento energia força né etc então nós temos esses conceitos ali certo e a partir desses conceitos nós definimos outros também né deixa eu colocar aqui fluxo além das quantidades fundamentais da física que são massa espaço tempo carga elétrica ok então nós temos essas quantidades fundamentais que são deixa eu só colocar aqui do lado quantidades fundamentais é massa espaço tempo carga elétrica toda física e construída com base nisso pode ser que tenha mais um outro aí que eu não me lembro tá ok bom então de uma forma geral quanto que se dá os movimentos você tem uma determinada quantidade certo em algum lugar em algum lugar você tem nenhuma ou menos dessa quantidade certo então você tem uma diferença diferença de quantidade isso é bem geral né tudo sempre geral então em algum lugar você tem uma grande quantidade em outro lugar você tem uma pequena quantidade então por exemplo no caso de pressão você fala pressão osmótica você tem fluxo por diferença de concentração né uma pilha de laranja né então você tem um campo certo no caso aqui um campo que vai mudar essa quantidade de um lado para o outro essa quantidade de uma forma bem geral a gente chama de potencial tá sempre é potencial tá então quando você quer armazer um movimento você tem um potencial no ponto A potencial no ponto B né se for energia energia potencial uma certa altura energia potencial uma outra altura você salta uma partícula ela vai de um lado para o outro quando a gente está aprendendo na graduação no ginásio depois no segundo grau ensino médio fundamental eu nunca gosto de me referir a fase anterior na universidade porque ela nunca tem um nome definido né cada governo tem um nome dado para fundamentar o médico primário ginásio primeiro segundo grau bom então quando a gente aprende física nisso aí a gente já vai aprendendo de uma forma muito positivista né vai jogando as coisas força é isso massa é aquilo a gente não faz nenhum levantamento teorístico ou um levantamento assim de como são as coisas da natureza como é que a gente observa de forma geral né para depois chegar nos conceitos e depois chegar nas equações a gente já vai direto para os conceitos para as equações de forma direta e aqui eu estou fazendo um levantamento do que que a gente observa e como é que a gente qualifica as coisas para poder chegar na equação então normalmente você tem uma diferença de potencial você pode ter carga elétrica aqui e carga elétrica aqui né veja para obter corrente elétrica não precisa ser positivo e negativo basta ter diferença de carga elas vão migrar por diferença de campo elétrico diferença de campo gravitacional deixa eu ver o que mais diferença de calor né quantidade de calor aqui maior do que aqui vai migrar então tem um enorme fenómeno que segue essa situação inclusive dinheiro no nosso bolso né o mercado também segue essa medida de diferenças de potencial isso que os ricos criam sempre um campo necessário para fruir dinheiro para eles né um pouco de economia bom aí o que que acontece se você tem uma partícula e eu vou colocar ela já esférica tá para vocês já sentirem o que que acontece que tem uma geometria definida no caso esférica esse campo né que vai definir uma determinada quantidade para migrar de um ponto para o outro tá como é que ele vai se comportar então se essa partícula estiver mais quente por exemplo e aqui a região mais fria como é que vai ficar as linhas de temperatura as linhas de temperatura elas vão seguir a superfície montando que aqui é uma vou chamar potencial de U tá eu chamei de U aqui eu acho que foi isso que foi de U potencial A potencial B então se o potencial aqui é constante tá ou seja a temperatura ao redor de um objeto é dentro de um objeto é constante é você vai observar que ele vai ter uma temperatura definida mas essa temperatura vai começar a diminuir a medida que se propaga para fora do objeto e aí nós temos uma temperatura T1 T2 T3 né e assim por diante então quando você diz assim ah existe um fluxo de calor saindo desse objeto você tem que seguir uma perpendicular a essas linhas de temperatura obrigatoriamente tá essa é a lei do fundo B então essas linhas aqui a gente chama de equipotenciais e o fato de se chamar equipotenciais vale para qualquer situação porque já foi definido acima né como é uma coisa bem geral eu estou dando exemplo de temperatura porque é simples de ver então o fluxo de calor é sempre na perpendicular às equipotenciais então JQ que eu vou chamar aqui não vai se propagar na mesma linha porque porque de T desse ponto 1 para o ponto 2 eu estou com o mesmo T2 certo eu só mudo a temperatura quando eu pulo de uma linha para outra então se o movimento acontece por uma diferença de uma quantidade chamada potencial então de 1 para 2 eu tenho o mesmo potencial então não tem como nada me grade 1 para 2 tá certo então se aqui tiver 30 graus né vamos pegar 100 graus 80 70 60 então nessa linha aqui T2 eu estou dizendo que ela tem 70 então daqui para cá continua tendo 70 então é uma órbita de 70 graus certo então isso aqui também vale para as órbitas dos planetas por isso que um satélite não não pode transitar de um lado para o outro a não ser que faça sobre ele uma força tá bom aí é a mesma e aí para se traçar as linhas de fluxo né o mesmo desenho feito aqui são linhas radiais parte do centro do corpo ok por quê porque as linhas radiais vão ser perpendicular obrigatoriamente essas linhas concêntricas então você pode dizer que são linhas concêntricas tá e aqui linhas radiais em todas elas nós estamos definindo o potencial e aqui nós estamos definindo o fluxo e a lei diz o seguinte que o fluxo no caso do calor é igual gradiente sempre é perpendicular à linha isotécnica então a representação do fluxo sempre é perpendicular mais o termo aqui ó é aquilo que tá lá o gradiente a definição certo de gradiente o termo já diz que alinha o fluxo J né o próprio grade de T é perpendicular a T isso que já já é da própria natureza do gradiente tá não tem escapatório ok e aí nós temos o seguinte como o gradiente é sempre do mais baixo para o mais alto o gradiente é o sentido da montanha certo o fluxo tem que vir montanha abaixo ok então é menos gradiente e o K é a constante que relaciona o que eu estou chamando de temperatura por comprimento no caso que gradiente é uma temperatura por comprimento é quanto de temperatura se distribui por espaço né por separação certo então nós temos uma variação de temperatura e uma variação de comprimento delta x aqui tá então a diferença é sempre o maior do menor o gradiente é sempre o menor do maior do menor do maior então o gradiente vai para lá ele tem diferença é para baixo certo então nós colocamos um negativo que a gente está chamando de gradiente gradiente é uma tendência vetorial diferença em temperatura é a tendência escalar eu preciso que isso aqui seja um vetor então isso aqui também tem sim vetor e aqui eu coloco um K que é uma constante que acolpa a minha definição de fluxo a minha definição de gradiente e isso aqui vai estar relacionado ao meio então o gradiente são condições e o fluxo é a quantidade para ser medida é o fenômeno vamos dizer assim é o que você observa é o fenômeno e condições aí a pergunta é a seguinte bom só no calor funciona dessa forma não o Gibbs descobriu ou pelo menos foi um cara corajoso para colocar no papel dado que já sabia muito disso que todo fluxo todo fluxo todo fluxo pelo menos é resultado pode ser resultado de outras coisas mas existe sempre um resultado de um gradiente de potencial aí você começa a abstrair isso aí não quero que tenha um fluxo de pessoas numa manifestação o que eu tenho que fazer? jogar mais pessoas de um lado e menos pessoas do outro se solta uma bomba é o campo certo? você tem que ter o campo para forçar essa movimentação aqui do lado tá bom? então isso vale para tudo todo o fluxo é resultado de um gradiente de potencial aí vamos colocar aqui para completar a solgação de um campo né? esse campo pode ser escalado vetorial pensorial clássico do antigo e assim por diante tá? a Luísa chegou agora acho que eu pôr aqui Luísa quer nascer aqui posso pagar? os meninos com favor copinho hein? depois eu vou cobrar isso lá se vocês vão sentir ou então xerota no caderno da vetora no final não é justo ou não tá no início vamos lá aí a pergunta é a seguinte quando a gente está escrevendo um texto a gente tem que organizar as ideias para se tornar vamos dizer assim convincente não porque a gente só vai se tornar verdadeiro quando as ideias estão organizadas se eu disser assim café tomei hoje de manhã hoje de manhã tomei café café tomei hoje de manhã muda a verdade? não só torna mais claro então é essa expressão quando é verdadeiro pode estar até balançado certo? e você vai descobrir o que é verdadeiro quando é falso ganhei da moto hoje entendeu? vocês estão me vendo com um com uma camada na porta não é? estão me vendo com um sorriso aqui não? então não adianta você falar não é o senhor na verdade é então veja só camada comprei hoje hoje comprei camada se eu trocar as palavras é mentira não vai tornar verdadeiro certo? não vai falar mais mentiroso questão de clareza então quando a gente está escrevendo um capítulo você está sabendo que você tem alguns objetivos para atingir mas você tem que colocar as coisas de forma clara então quando eu comecei a escrever eu já sabia que eu tinha que chegar a um determinado ponto que de fato eu já tinha que chegar mas para escrever um capítulo eu tinha que mostrar os passos mentais que foram às vezes até subliminares que foram acontecendo no meu pensamento para poder chegar onde eu cheguei então agora a ideia é a seguinte se eu colocar uma rugosidade aqui será que esse negócio continua valendo? a pergunta é essa se disser que o meu corpo tem essa forma aqui e ele está a uma determinada temperatura né? a lei essa lei aqui ela não está dizendo nada sobre a geometria do corpo ela está definindo em absoluto o fluxo por isso que algumas equações precisam ser colocadas independente do sistema de coordenadas né? uma equação desse tipo está independente do sistema de coordenadas né? se eu disser que tensão é corrente vezes resistência né? ou resistência vezes corrente já estou presumindo uma seção reta então essa lei não vale ok? então no caso da corrente elétrica só para não deixar vocês sem saber quais são os outros fluxos por exemplo J até sigma E onde E é gradiente do potencial então você pode colocar aqui ó gradiente de FI J até D gradiente de concentração tem vários vou deixar mais uma aqui deixa eu ver o que mais essa é a lei de concentração tem a lei de Darcy aqui a lei de pressão aqui a lei de FI aqui a lei de O aqui a lei de Darcy etc colocar isso para você saber o que foi falado pelo Gibbs tá? escrever aqui no lado o Gibbs né? Debra, escreve aí o Gibbs para a gente não esquecer ele que percebeu isso tá bom? então eu estou fazendo para a temperatura mas eu vou levar para outros lugares então aqui nós queremos um perfil então a temperatura ela vai seguir o contorno do corpo porque nós estamos presumindo aqui que o potencial é constante certo? aí à medida que eu me afasto do corpo eu tenho esse contorno eu tenho esse contorno e assim por diante aí a pergunta é que os fluxos os fluxos vão ser perpendicular às linhas não perpendicular ao espaço ao redor do corpo eu não acredito eu ficar fazendo perpendiculares aqui 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 não é isso eu tenho que chegar em cada ponto e traçar uma perpendicular se ela dobrar o perpendicular vai dobrar mas para manter a perpendicular certo? não tem como fugir disso ok? mesmo que alguns fluxos se aproximem em algumas situações chega a acontecer isso ó deixa eu marcar aqui com outra cor assim ó imagine que o corpo tem essa essa fronteira e as linhas de temperatura que tem esse formato certo? o que vai acontecer? as linhas perpendiculares né? vão interagir umas com as outras mesmo que o contorno seja complicado então começa a haver uma interação desse pedaço do corpo com esse pedaço do corpo com o meio das linhas uma interferência ok? bom aí a pergunta é a seguinte bom se a geometria faz essa modificação o sistema passou de um campo regular né? aqui nós temos um campo uniforme regular e aqui nós passamos para um campo deixa eu ver que mão que eu tenho aqui o campo de forma irregular ok? bom então isso aí deve ser o efeito da geometria agora o que vem é o seguinte se essa geometria é irregular ela pode também ser fractal o fato de ser fractal não quer dizer que o fato de ser irregular não quer dizer que é fractal fractal é um caso específico de uma irregularidade mas antes de ser fractal a gente pode contar ver o que a gente faz com as equações que dizem respeito a essa ideia de irregularidade então eu tenho uma seguinte situação eu tenho um campo com alguma quantidade que vai ser modelado certo? então eu vou chamar esse contorno aqui esse contorno da superfície de gama tá? esse contorno aqui de gama e essa é uma gama x y é uma curva ok? então gama x y é uma curva essa curva é bem conhecida né? é x quadrado mais y é um quadrado e assim por diante dá um círculo mas essa aqui não tá? não é conhecida como eu trataria então essa situação? então a derivada ou a diferencial desse gama de x y tá? ela vai ter que ser considerada em um perfil de gama de gama zero onde eu vou considerar uma linha sem rugosidade tá? multiplicado por de gama zero ou seja ou eu estabeleço a minha fenomenologia sobre gama ou eu estabeleço a minha fenomenologia sobre gama zero então quem é gama e quem é gama zero na visão do que nós estamos escrevendo aí então eu tenho um contorno qualquer aqui e eu vou imaginar por exemplo um círculo né? ou uma elipse certo? algo que não está mudando localmente tá? no máximo não muda o raio de curvatura então essa aqui vai ser gama zero e essa aqui vai ser gama de x y e essa é gama zero de x y então essa é a minha situação regular comparada as duas né? em comparação uma com a outra da qual eu uso como suporte para descrever a irregular ok? então eu preciso desse suporte sem esse suporte não dá pra fazer a matemática em absoluto por que que não dá pra fazer a matemática em absoluto da parte irregular? né? parte irregular porque cada caso é um caso eu não tenho controle nenhum sobre eles não tem nenhuma situação não tem que controle por um parâmetro tá? então eu fazer uma fenomenologia pura de irregularidade não dá porque não tem nenhum parâmetro né? eu preciso de um parâmetro de controle que já seja conhecido pra mim pra eu poder fazer o outro que não é conhecido ok? bom então se eu estiver fazendo o gama zero e quiser usar o gama também como relação entre os dois então vai ser d gama zero d gama d gama x quando você faz uma mudança de coordenadas o nome da matriz de transformação é chamada jacobiana isso aqui é uma espécie de jacobiana tá? você está no sistema de coordenadas x, y, z quer passar para um sistema cilímbrico ro tetas z você usa o jacobiano que é é um elemento de transformação do sistema de coordenadas tá? só que eu estou fazendo por enquanto na superfície ainda não estou fazendo nas coordenadas completas né? é claro que poderia até existir um sistema de coordenadas para descrever isso mas aí seria muito complicado dependendo da posição por não ser uma coisa tão definida existem vários sistemas de coordenadas além do cilímbrico esférico e o retangular existem outros hiperbólico parabólico certo? mas não é essa a ideia tá? mas a análise é parecida então qual é o pressuposto que a gente tem na fratura? para começar a falar um pouco de uma coisa mais específica na fratura a gente tem o seguinte nós temos uma trinca que está andando de um lado para o outro então veja o nosso laboratório experimental aqui tem a recrântida da fratura tá? a gente usa o calor para dar um exemplo a elasticidade mas o nosso laboratório aqui é a recrântida então nós temos aí um perfil desse tipo né? e o que que é feito em termos de matemática de termos de controle é isso aqui a mecânica da fratura clássica que eu vou chamar de MFC certo? ela trata simplesmente da geometria euclidiana e a mecânica da fratura fractal ou irregular ela vai tratar dessa situação aqui real da trinca certo? então o que que acontece? toda a mecânica que nós conhecemos desde o ano de 1900 vamos colocar 1900 e 1910 começa com até 1988 que foi quando surgiu a OTV fractal ela é uma mecânica da fratura euclidiana então é de 1988 até hoje que a gente está tentando explicar essa nova mecânica da fratura fractal bom aí eu tenho o seguinte a energia para quebrar o material o mesmo material são duas visões diferentes certo? então a energia sobre o caminho liso o projetado na verdade porque não é um liso ele é uma projeção liso se tivesse já a trinca lisa então o projetado é igual a energia sobre o caminho real que também é o rugoso certo? o projetado é liso e o real é o rugoso as energias são as mesmas porque o fenômeno é o mesmo o corpo é o mesmo só estamos olhando de uma maneira diferente então o que eu posso fazer que temos de análise né é a análise que a gente tem que fazer aí então vocês estão vendo que está sendo construída uma teoria em cima de uma novidade né a ideia é usar o que se já sabe e acrescentar o que é bom então a ideia é transmitir para vocês de uma forma sei lá didática para que vocês possam acompanhar a escultura da ciência tá dizem que o aprendiz escultor só aprende vendo o mestre esculpindo se ele ficar lendo livros de escultura nunca vai aprender esculpindo tem que ficar junto então mais ou menos aí nós estamos esculpindo né uma nova teoria vamos lá então meu equipe qual é a grandeza que está em jogo lá na fratura a energia por área então vamos fazer DU DA se eu escolher a mesma área então vou escolher o zero como projetado certo DU o sem zero como rugoso DA se eu escolher a zero a zero a mesma quantidade que eu dividi significa que aqui não mudei nada certo ok vamos colocar a gama né vamos colocar a gama depois a gente entra para a área vamos colocar a gama a curva a curva como coordenada tá não como a área não coloca a gama porque fica mais geral ainda que a área é um negócio particular aí o que eu tenho que fazer bom todo mundo vê a metânea da fratura com esses olhos certo eu estou vendo agora com esses olhos aqui ó é a novidade lembra que estava aqui ó esse é o olho em classe esse é o olho certo que vai se tornar o irregular entendeu regular esse é o regular classe classe que é o olho lá que vai se tornar Vamos lá.